Salve galerinha, vamos embora para mais uma rodada de Cartola FC. Vou trazer nesse vídeo de hoje o esboço do nosso time montado, vou explicar a vocês o detalhe de cada jogador porque eu estou escalando e também vou trazer um esboço do time tiro curto top 3 mil nacional. Então se você for novo, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro dos novos vídeos, deixa o seu like aí também e vamos embora para os times. Começamos aqui com a análise da rodada, a partida entre Fluminense e São Paulo não será válida, então a gente tem os jogos de Grêmio e Bahia, o Grêmio muito favorito aqui, dá para a gente pegar várias peças do Grêmio, Atlético Mineiro e América, um clássico, aqui fica difícil, o Galo está embalado com o Hulk e Paulinho, mas um clássico é o Hulk, não costuma jogar muito bem contra o América, Palmeiras e Atlético Paranaense, Palmeiras também agora está embalado, o Palmeiras é muito forte para essa rodada, o SG também é favorável, por mais que eu tenha tomado 3 gols do Botafogo, que isso foi um jogo muito atípico, o Atlético Paranaense fora de casa não conseguiu fazer gol no Corinthians, a gente tem Bragantino e Corinthians, um clássico aqui, eu prefiro ficar de fora, apesar que o Bragantino está embalado também, o Corinthians também tem 25 jogos sem perder. Cruzeiro Internacional, o Cruzeiro e Cabuloso, precisa vencer o Inter também, jogo bom aqui, tendência de jogo bom para gols, então olho no Ener Valência. Fortaleza e Flamengo, o jogo aí também, cara, jogo de dois times desesperados, porque o Fortaleza não ganha 3 jogos, o Flamengo não ganha 2, não está convencendo, então os dois precisam vencer, jogo aqui na casa do Fortaleza, difícil para o Flamengo. Curitiba e Goiás, jogo também desesperados, que é a parte de baixo da tabela, mais para o lado do Goiás, que precisa vencer, Curitiba já está rebaixado, então está cumprindo a tabela. E por último, os dois últimos jogos na segunda-feira, Vasco e Botafogo no São Januário, jogo interessante, o Botafogo vem de 3 jogos sem vencer, 2 derrotas, 1 empate, o Vasco vem de 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Santos, pega o Cuiabá, que nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 1 empate, o Santos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então aqui é um jogo difícil também, mas o Santos precisa vencer, se quiser afastar mais aqui da zona de gola, o olho no Marcos Leonardo, está voltando agora aí da suspensão. Beleza, vamos embora então montar o nosso time do canal primeiro. Começamos a nossa escalação com Everton do Palmeiras. O cara está fazendo uma média básica absurda nos últimos jogos, mesmo tomando gol, fez 9 pontos contra o Botafogo, em outras ocasiões que também tomou gol, fez 7 pontos, fez 9 defesas contra o Corinthians, então ele está produzindo bastante pontuação de média básica, devido também ao Palmeiras estar com 3 zagueiros e está cedendo bastante finalização para os meias. Olha só, são 11 jogos sem sofrer gol e você vê uma média constante de 7 pontos do Everton. Se ele não tivesse tomado gol em muitos jogos, teria estourado muitas pontuações altas. Então em cima disso o Everton vai ser o nosso goleiro. Na lateral primeiro, por enquanto, a gente vai de piqueireis, o Palmeiras vai estar sem Gustavo Gomes e sem Murilo. No entanto, os laterais devem jogar um pouco mais recuado, na formação 4-4-2, e não a 5-3-2 que o Palmeiras tem jogado com os laterais avançados. Mesmo assim, vejo o piqueireis com uma boa opção, é um jogador de média básica, está chegando bastante à frente, estourou duas pontuações boas, caiu nessas duas últimas, mas aí vejo ele com bons olhos. Rubens do Galo, esse aqui está jogando avançado, o Rubens, que está fazendo uma média básica boa, na última rodada ele fez 6 pontos, mas deu uma assistência. Então ele é um cara que pode fazer um golzinho, se o Galo segurar o SG, estoura uma pontuação muito boa. Então ele é o segundo lateral que eu vejo com a melhor opção. Terceiro lateral a gente tem o Juninho Capixaba, um baita nome, jogando em casa contra o Corinthians. Quarto nome, um Marlon do Cruzeiro. Mas eu não vou com o Marlon, vocês vão saber porquê. Na zaga, por enquanto, a gente vai de Joaquim. O Joaquim tem produzido bastante scout básico, de 3 a 4 desarmes por jogo, tem feito boas pontuações. O Santos tem tomado gol? Tem. Mas o Joaquim fez um golaço, inclusive, no último jogo, fez 10 pontos e ele entrega 2, 3 pontos quando toma gol. Então ele é um baita nome e está jogando muito bem, é o que está salvando o Santos na parte defensiva. Aí como estamos sem Gustavo Gomes e Murilo, a gente vai de Luan na parte defensiva. Provavelmente o Palmeiras vai com a zaga reserva, vai ficar esperto com isso, vai jogar o outro menino com o Luan. E aqui vejo o Luan com o melhor possível para desarme, ainda mais que ele vai marcar um Pablo que perde muita bola jogando de costa. Então aqui eu vejo uma boa possibilidade. Além deles, a gente tem Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, que está produzindo desarmes, fez 10 pontos na última, bastante média básica. No meio de campo, a gente começa com o mito Rafael Veiga. Deu uma assistência no último jogo, no finalzinho, senão ele ia fazer só 3, 10. Mas em casa, cara, é o único meio de campo que eu vejo na rodada como um Nani. Oito gols, seis assistências. O Palmeiras precisa vencer, caso queira sonhar com o título. E aqui o Veiga é o homem referente na parte ofensiva. O segundo meio de campo, a gente vai de Alain Patrick. O Alain Patrick está produzindo bastante scout básico. E se participar com um gol de assistência, vai estourar. O Inter está embalado, né? O Alain Patrick vem de uma sequência de quatro pontuações boas. 14,90, 6,70, 11,70 e 4,50. Se for para seguir a escadinha, agora ele vai estourar uns 10 pontos aí. E ele é o batedor de pênalti. Terceiro nome, Vila Sante, do Grêmio. Esse cara está jogando muito, ainda chega à frente, tem possibilidade de fazer um golzinho. Ele está entregando de 4 a 5 pontos de média básica. Na rodada passada, o Ranieri, desastrosamente, foi o que quebrou o nosso time. Fez menos 1,60 e vinha de uma sequência muito alta. Mas é isso que acontece. Então aqui o Vila Sante, na última rodada, ele ia fazendo 4,30, fez o golzinho e fez 12,30. Entre ele e Cristaldo, prefiro ele. Mas vamos ver como é que vai ficar a escalação do Grêmio, né? Se vai com três zagueiros, se vai jogar um pouco mais avançado o Vila Sante, que a gente faz essa troca desse terceiro meio de campo, que está em aberto. A gente tem um Arrascaeta correndo por fora, um Lucas Evangelista, um Matheus Fernandes. Então temos boas peças no meio de campo também. No ataque, começamos com ele, né? Luiz Soares. Luiz Soares que, por incrível que pareça, na última rodada deu uma assistência, fez só 5,80. Na antepassada, fez 24,40. E eu acredito aqui no potencial do Soares entregar uns 10, 13 pontos novamente, né? Tem média básica de três pontos. Vai enfrentar o Bahia. Em casa, não tem como não colocar o Luiz Soares e faixa nele, viu? Segunda atacante. Marcos Leonardo vai enfrentar um Cuiabá. Não é de tomar muitos gols, mas Marcos Leonardo em casa é um excelente jogador. E eu acho que tem tudo para poder fazer um bom jogo. Aqui, vejo um nome alternativo fora dos mais escalados. Enervalência do Internacional contra o Cruzeiro. Aqui, eu vou fazer uma aposta no Enervalência, que vem de quatro jogos seguidos, marcando. Uma sequência muito boa do Inter. Um dos melhores ataques nas últimas cinco rodadas é o do Internacional. Apesar de ter feito só um golzinho na última rodada, quem fez foi o Enervalência. E é o cara do Inter também na parte ofensiva. O Cruzeiro não está vindo muito bem. Tomou gol do Luciano na última rodada. E eu vejo aqui um jogo bom para gols. O Cruzeiro vai ter que partir para cima. O Cruzeiro em casa não tem jogo feito bons jogos. Então, vai ser difícil. E eu coloco o Enervalência para fazer uma apostinha mesmo fora de casa. Além dele, a gente tem um Hulk correndo por fora. Mas é clássico, né? Hulk, possibilidade também. Foda, né? Se deixar o Hulk de fora é triste. Porque o cara vai lá e mete 20 pontos. Aí você escala e faz 5. E o nosso treinador vai ser o Renato Gaúcho, né? Postando ali na vitória do Grêmio. Ele está fazendo um médio de 5 a 7 pontos. Então, isso é bacana. Também temos o treinador do Palmeiras, caso queira escalar. Esse aí ficou, então, o nosso time do canal. Agora, a escalação do Top 3000 Nacional. A gente fez alguma... Esse foi um 3 mexidas em relação ao time do canal que eu acabei de mostrar a vocês. A gente trouxe o Hulk para fechar esse trio de ataque. E um Arrascaeta no meio de campo para fechar esse trio. Na parte lateral, troquei o Piqueires por Marcos Rocha. E o restante aqui, né? Se eu mudei o treinador, coloquei o Abel Ferreira. Então, esse aí ficou o time Top 3000 Nacional. Caso tenha alguma alteração no time do canal que eu mostrei para vocês anteriormente, eu vou mostrar lá no Instagram. Me segue lá, GoldenFishman, beleza? O link também está na descrição desse vídeo, junto também com o grupo do Cartola Express. Então, se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de novos vídeos. E segue a gente aí para mais conteúdo. Valeu!